E aí, quebrada? Muito boa tarde! Hoje, nesse tema, nesse assunto, a gente separou pra vocês, mano, rimas. As melhores rimas após a quarentena. Pra só saber que tem novidade aí, entendeu? As batalhas voltando. Então vamos aqui pra nossa lista dos salves, porque não dá, véi. É tanto tempo sem batalhar que tem MC que quando volta até treme. Mas eu não vou falar nada disso, é melhor mandar o salve primeiro pro LM. Satisfação, você tá ligado. Nós estamos aqui de quarentena, o presidente tá meio lá, meio cá. Me lembro um pouco daquela época do Fora Temer. Por isso que depois do LM, o salve vai ser direto pro MG Gamer. Satisfação, meu mano. Tamo junto aí em todos os encantos. Agora, pra você não ficar nos prantos, o salve depois é pro Patrick Santos. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até a próxima. É nóis. É nóis arrebaixa, vamo montar mais umas rimas. Eles querem curtir o clima, já sabem fazer o show. Deixam-se não vir pra cima, eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho, mas mostro meu desempenho. A vida não é desenho, ai meu parceiro. Cheio dando o seu cem por cento. Que são pra mais um cem por cento, como você vai ver. Quando o namorado vai se foder, vai me deixar no chão. É o deitado torre, não é do mais que você. Que tá ligado, a luz da praia que tá. Tá ligado, que dá pra lá. Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, mas eu peço pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é, meu tino, que é ler e eu te lala. Mas diga, tranquilo, meu mano. Nós não vai para as ideias, que é da tapa na cara das cintas. Ainda tá pela sua cara, meu povo, o piolho na plateia. Foi boa intenção, mas você vacilou. Claro, de novo, você deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi que todos os versos você só forjou. Cê pega a mochila, tem tinta, cê se tira. Aí, mano, saco. Você tá ligado, mano, que eu ia, vou tranquilo, agora acelerando. Sabe que a certeza eu sou um creme. Só deita no chão pra ver se você acertou o ponte de manho também. Eu sou uma balada, mas eu tenho que ligado, meu parceiro, que você é uma fraude. Semana passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o torreto você levou pro quarto round, e hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Eu vou me mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos, eu me sinto em casa. Você vai ver no planeta, eu chego no freestyle, você tá batendo de frente pro sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant, onde o inferno é do Johnny. Eu vou me preparar de você ficar pegado, falou que, meu mano, eu passo sobre o freestyle muito fraco. Tô que mandar rima muito fraca, e você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca, meu mano, mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que chamasse você igual na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente, pra você ver como que as rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo, quando sem maldade eu decolo. Tudo bem, o inferno é do Kant ou do Johnny, mas hoje a batalha é da aldeia do Apollo. É a primeira fase, pra tu chegar, tu tem que passar do atual campeão. É o meu povo, não deixa ela só eu te falar, porque meu mano, tudo se fudeu, montou. É o meu povo, não sabia que sim. Mas você errou cinco versos, pelo visto que não sabe botar. Pelo visto que é a fase do falteado, calma aí que você já já vai bombar. Você é o meu povo, não pode crer, meu mano, tu quer coletar prova de bala. É a polo, hoje cê vai pra bala. É a polo, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação. Charlie do Bronco, sabota do cumpri, hoje eu te mato, separa do canão. Baila até no canão, não, não faz no capão, retorno. Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado, nem a correria, ainda estudo o seu ombro. Você falou de mala, você tá de gracinha, maluqueu. Hoje cê vai dentro da mochilinha. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Boa, boa, tudo bem, tudo bem, ei. Ei, vamos aí que o que ele importa. Ei, tá bom, boa, tudo bem. Ah, demora, vamos aqui, ele diz. Aí. E não vai ter o final feliz porque eu faço o final. Então tá bom, eu estaria lendo pra você entender. Só em São Paulo existe várias cópias de você. Mas hoje eu te explico pra salvar o seu animal. Porque você não soube chegar a ser original. Eu sempre fui hoje rinal, do começo até o final. Se tem várias cópias a minha, não é questão que eles é igual. É porque o meu verso transceceu e mandou bem. Cópia por cópia, fala aí, você é cópia de quem? Eu sou cópia do futuro, não cópia do meu passado. Você é mais uma rima, já vi que não vai mandar, então pode ser. É melhor mandar mesmo pro mano, pra ver se ele grita pra você. Porque você tá uma bosta, mamãe, eu sou fabuloso. O Apolo vai na mochilinha, você é o bovada no bolso. Tá bom, tá tranquilo, meu mano. Acabo com o tiro, meu dedo. Se eu for tranquilo, já amassou a bola. Eu sou de anil, só pra mim. Mano, salve o vaso pro cara, seu vacilão. Na real, tem que mandar é o som. Tem que mandar é o som e você tem que mandar um verso que é bom. Quando é que você não fez e você agora já fugiu do pão. Aí mano, sem maldade. Se ACB ele vai me guardando o bolso, seu maior rival já tá no meu ponto. Venha aqui conversar com ele. Seu maior rival, seu maior rival. Seu maior rival, meu maior rival. Seu maior rival. Alguém aqui tá conseguindo ver algum rival? Seu caro tá conseguindo ver algum rival. Tô vendo um cara que se acha muito e também é um cara que rima mal. Meu maior rival, meu maior rival, sem maldade e agora nem muito. Nesse céu você não achou nada. No céu da sua boca você acha muito. Você é um ridículo. Pra mim eu tô no lucro. O que eu tenho de dente eu tenho de tículo. Já você é um patrário. No improvisado. Seu título, seu talento tá igual o cabelinho disfarçado. É igual o cabelinho disfarçado. É igual esse cara que é ruim e ele não manda improvisado. É vários títulos e vários dentes. Realmente, meu pais, tá? É cabuloso. Vários títulos. MC ruim, cara do react, tá meio invejoso. Pode crer não, mano. Tá no recalque. Pior você que só tem um título pela saco do grau. Meu dito não é, cara. O mesmo assunto, papai. Sei que puxou. Se não elabora. Como que eu não me garanto. Eu vou te enterrar e me garanto agora. É pra você entender. Tinha tá ligado, meu mano. Viva você não consome. Esse verso é pra você entender. Que eu me garanto com o meu contrato. Ele só garante com o mesmo encerrado. Mas esse cara não é inteligente. Sou diferente. Eu me garanto com você. Vivo bem aqui na minha frente. Entendeu? E esse cara agora eu vou falar. Você se garante com o mesmo encerrado. Eu te garanto o viveu que vou te matar. Eu entendi o seu verso. Só que ficou no quase. Porque se o Brunão não fica morto. Você não passa pra próxima fase. É por isso que eu mando bem. Em cima dessa batida. Você tá de partida. Por isso que eu mando que você mentiu. Acaba com a sua vida. Eu passo pra próxima fase. Porque o Brunão é um cara aqui que só fala. Então vou fazer o seguinte. O Brunão e o Cante hoje na mesma fala. Você tá entendendo desse jeito. E agora você não rimanei por dois. Se dei por um. Os dois não pava lá como um. Cala a boca. Eu te atropelo de biciclo. Cava mais um mas da escova. Pra você guardar meus títulos. Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar puxando isso a sua? Ah, eu vou gravar o títulos sim. Eu vou gravar tudo. Vou gravar tudo aqui na sua vida. Vou gravar mais umas duzentas copas. Pra agora a sua vida que é repetida. Você não é. Você não dá uma rima. Duas semanas, mano. Toda vez isso não anima. Vai sua vez, ô moroc. Então eu rumo agora. Só que você não tem que ter um jogo de console. Você vem falando de futuro. Não tá maduro. Realmente seu jogo é duro. Mas você é o bunda mole. Fazer o corpo mole. Você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Vai. Isso aqui não é a praça. É nossa. Eu tenho que fazer um fofoda. E não que você achar graça. Vai. Quando ela aqui é fato verso. Você tá disperso. Você não reparou. Três semanas atrás. Ele criticava o Jaya. E no dia de hoje. Até o flow. Você copiou. Vai. Me tirou a sua emoção. Porque eu sou o girinal. Pra copiar o cara daquele que fica mandando o flow igual. Eu prefiro ser atleta e tentar mandar o mortal. É melhor que você é atleta. Eu fui o jantar malão. Sou papel e jantar. Que eu ligo o ponto vital. Coral no coração. É querencial. Me arremate e eternidade. Eu mando o imortal. Mando o imortal. Eu mando o fatality. Acabo com você. Que essas ideias de pazes. Cê não é imortal. Porque um dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse. E você não vai me voltar. Eu não quero me voltar. Não quero acabar. Você que é da mortal. Eu quero imortalizar. Então vai patinar de carrapá. Porque você é a Daiane dos Santos. E o Jota dos Orixás. Mara legal. Vai pegar a visão. Parceiro eu sou de linal. E vou falar. Não tem que puxar pra religião. Você puxa seu Jorixá. E vai fazer uma oração. É por exemplo último que a oração é a fé. Sabe que agora meu parceiro cê é vingé. Você é alienado. Porque cê não tá de pé. Não sabe diferenciar. Ter religião e ter fé. Então cola com nós. É hora do nosso salve né meu amigo. Aqui a gente abre o salve assim ó. Na hora. Porque cê sabe que a gente gosta dessa energia que vem. No momento que ela é o que comanda. Por isso que o primeiro salve de hoje eu já vou mandar aqui ó. É o Flávio Miranda. Ô ele tá assistindo a gente da Angola mano. Um abraço pra você também. Você tá ligado. Deixa a gente bem feliz. Por isso que depois eu vou mandar um salve ó. Pro Smoking GX. Cê é louco? O maluco é o ninja aí ó. É o Nailton o nome dele. Cê sabe que aqui a gente pode até falar diferente. Mas a gente não erra. Por isso que depois dele eu vou mandar um salve aqui ó. Pro Rubens Serra. Então satisfação quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Tchau.